Fala Mota, nunca, nem se ganhar no bingo eu fico, mas você como vendedor tá de parabéns, muito obrigado. Pra quem não se ferrou com três carros da Fiat, compra fácil com você. Rapaz, eu vou falar pra você que então você é a exceção. Não pode, nego. Se ferrar com três carros da Fiat, é muito azar, não é não? Tem que cair esperto, pelo amor de Deus, homem. Você sai na rua e às vezes um dia de solcar um raio, não sei, porque não pode. Não tem explicação isso daí, eu tô rindo porque o Marco que trabalha comigo tá rindo aqui também. Às vezes o que acontece, amiga, é que você comprou um carro usado que não deu manutenção e o problema foi o dono, entendeu? O problema não foi o carro, você podia ter comprado um Chevrolet, você podia ter comprado um Toyota que o cara não deu manutenção e aí dá problema, entendeu? Então o problema às vezes não está só no carro, está no dono também, entendeu, Mota? Mas assim, três carros, dá pra pedir música no Fantástico, não tem como, nego. É muito azar, não pode uma coisa dessa. Abraço, obrigado pelo seu comentário, irmão.